Gente, encontrei Magno e o blog, 16 anos, e lembro que lá atrás eu era correspondente do blog Magno, né Magno? Eu trazia as notícias de Petrolina, do Araripe, aquele sertão todinho pra cá, e hoje Magno tá aí, né? Fala um pouquinho, Magno, dessa história. Você teve um papel muito importante naquela época, Josélia, e você criou Asas, criou o seu próprio blog, né? Porque, dizem que eu sou o pai dos blogueiros, porque quando ninguém acreditava aqui, ninguém nunca, aliás, tinha ouvido falar em blog, ninguém sabia não que era blog, né? Aí eu introduzi essa ferramenta aqui em Pernambuco, no Nordeste, fui pioneiro aqui no Nordeste, e já se passaram 16 anos, hoje qualquer cidade que você anda em Pernambuco tem um blog, né? Em plena Caatinga, lá em Afrânio a gente tem um blog em plena Caatinga. Lá em Minha Cidade Afogada, em Gazeira, tem mais de 20 blogs. Uma vez até, Josélia, fui fazer uma palestra uma vez em Santa Cruz, no Capibaribe, né? Aí, porque quando eu criei meu blog, aí eu saí fazendo palestra em todos os municípios do estado, pra explicar o que era blog, porque as pessoas nunca tinham ouvido falar nisso, né? Aí, fiz uma hora lá de apresentação, aí voltei um ano depois lá, no mesmo local, pra lançar um livro meu. Aí, uma senhora ficou me esperando lá, acabar o lançamento, aí me pegou no braço. Aí, sabia que eu lhe odeio mais, né? Achei que eu tenho um fuxo. Eu digo, não, porque é pra formar o que eu fiz a senhora. Você veio aqui, um ano atrás, lançar esse negócio de blog, seis meses depois que você saiu daqui, essa cidade ficou infestada, eu só tenho blogueiro agora. E o bom é isso, né, Marlon? E a gente, também aprendi com você, né? Hoje também tenho meu blog, né? Quero cada vez mais crescer, né? E quero, acima de tudo aqui, nesse momento, né? Agradecer a você, né? Por você ter tido este olhar e ter dado a mim esta oportunidade. Então, parabéns pra você. Parabéns pro blog do Mar. Tamo junto. Muito obrigado, Adelio. E eu quero dizer, por fim, que você deu uma contribuição muito grande naquele início, né? Que tudo início, você sabe que é com muita dificuldade, né? A gente tem que ter parceiros, tem que ter aliados, tem que ter amigos, né? Pra decolar, né? Depois que decola, graças a Deus, segura, né? Graças a Deus, hoje nós estamos com a marca de dois milhões e meio de acesso por mês. Somos hoje o segundo, o primeiro do Nordeste. E numa posição já bem destacada em nível nacional. E tudo isso é resultado de muito trabalho, né? Você é uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, eu também. E blog é isso, né? Se você não tiver com aquela disposição, com aquela energia, com aquela garra, pra estar lá 24 horas, feriado agora mesmo, hoje, sexta-feira da paixão, feriado. E a gente tá aqui trabalhando. Já fiz várias postagens, estamos aqui trabalhando.